Sejam bem-vindos, caralho de moncego, meu nome é Fábio e vamos lá para a resenha de quadrinhos com a saga do Batman volume 21. Mais uma edição para a gente comentar aqui que chegou. Eu não comentei a 20 porque não chegou ainda para mim. Inclusive eu comprei pelo site da Panini as duas edições ao mesmo tempo e chegou a primeira 21. Então vamos comentar essa aqui, né? Mas quando chegar a saga do Batman número 20 também faço os meus comentários. Então vamos dar aquela boa olhadinha na edição aqui, fazer aqueles comentários de sempre, dando uma olhadinha na edição por completo. Mas antes não esqueça de curtir e comentar, tudo isso ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus, bem como se inscrevam se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado no universo do morcego e também com lançamentos de quadrinhos no Brasil. Então vamos lá pessoal, a saga do Batman volume 21. Mais uma edição chegando aqui então nesta saga muito querida pelo público brasileiro que é a Ferbátima. E nós temos essa aqui, a capa bonita, esse trabalho aqui do nosso querido Norbert Fogel. Simbolizando aqueles momentos clássicos do Batman e Robin juntos, né? É uma, digamos, um remake de uma capa famosa lá da Era de Ouro. Então vai ficar bem bonito, ainda bem que a Panini escolheu esse, né? E aqui nós temos a quarta capa falando então sobre a sinopse do quadrinho. Hoje nós temos a reunião aqui das histórias da Batman número 465, Batman no número 15, da Active Comics 622 a 624. Rombadinha aqui de sempre, né? A saga de Lobatman. E vamos dar uma olhadinha nas histórias aqui. Nós temos, além do editorial aqui do Gabriel Faria, nós temos aqui o sumário, né? Informações também aqui dos roteiristas e desenhistas. Alan Grant, John Ostrander, Norbert Fogel, Jim Fearn, Finn Harry e Mike McConaughey. Eles se encontram com o Rodrigo Barros na tradução, o Donizete Amorim nas letras, Gabriel Faria, adaptação e edição. Começamos então com a Batman número 465, meus amigos. Que é basicamente a história estreia onde o Robin, Tim Drake, acaba fazendo a sua primeira patrulha em Gotham City junto com o Batman. E aqui na verdade você vai ver uma coisa interessante que são os personagens Batman e Robin aqui se dividindo pra fazer as atividades em Gotham City. O Batman vê que o Robin até que tá bem e tudo mais, mas ao mesmo tempo o Homem-Morcego percebe que essas duas pessoas aqui, essas duas adolescentes fazem parte de um programa da Wayne Enterprises. Um programa de caridade. Então o Batman vai dar uma investigada por que esses garotos estão cometendo crimes em Gotham City. E ao mesmo tempo o Robin investiga essa mulher aqui, que parece que tem um problema com o seu marido, o seu amante, ou coisa nesse sentido. É uma história bem básica assim, é uma história fechada que mostra o dia a dia. O dia a dia da patrulha dos dois personagens aqui, do Batman e Robin. E acaba sendo uma história muito agradável. É uma história que eu gosto de ver, esse dia a dia de dois personagens dos vigilantes de Gotham City. Eles veem os problemas mudando da cidade. Então é um tipo de trama que é muito agradável de ler. Eu realmente gosto desse tipo de trabalho. Nós temos um pouquinho do Gordon e da Sarah Essin também, aqui em momentos importantes da vida deles. Então pra mim esse tipo de trama sempre é muito bem-vinda. Eu adoro esse tipo de trabalho. E aí nós temos esse tainha aqui de Armageddon 2001, né? Eu ia falar 2021 não, mas 2001. É de 20 anos atrás. Que foi publicado na Batman Anual. Que é uma história que eu gostei muito também da Alan Grant. Que me lembrou um pouquinho o que é Batman Cavaleiro Branco. Armageddon 2001 é basicamente o personagem em tempos tentando descobrir qual herói do universo DC vai se tornar um fascista no futuro. É literalmente isso. Eu não tô inventando palavras aqui. Ou tipo, atribuindo coisas de graça. É basicamente isso mesmo. E nós temos aqui então, esse personagem investigando se o Batman vai ser esse fascista no futuro. Aí então nós temos o Coringa sendo declarado com um são, né? Parecendo o Cavaleiro Branco. Enquanto ao mesmo tempo aqui a gente tem algumas provas que o Batman tá latando seus vilões. Como por exemplo o Pinguim. E aí então o Batman acaba sendo preso por causa disso. Ele se entrega pra polícia. Então a gente vai ver aqui o Batman no Corredor da Morte, inclusive. Um julgamento rapidíssimo. Enquanto o Coringa aqui vai armando dos seus planos. Ele se diz são, mas será que eles estão realmente são? E você vai numa investigação nesse sentido. Eu achei muito parecido com o Cavaleiro Branco. Alguém tinha já falado pra mim isso nos comentários do meu vídeo. Onde eu falei no anúncio da saga do Batman 21. E realmente tem um quê disso. Eu achei bacana isso. E aqui então a gente vai ver. Eu achei os desenhos mais ou menos. Não gostei tanto assim. Mas ainda assim eles funcionam dentro da trama. Entretanto o trabalho do Grant aqui traz então essa visão diferente do Batman. E no final você vai descobrir se realmente ele é o fascistinha que tá destruindo o universo DC. Ou se na verdade é outra pessoa, né? É só um time, não é a saga por completo do Armageddon 2001. Fica a dica. Mas uma história legal de um exercício de, entre aspas, realidade alternativa do Batman também. Pra você dar uma olhadinha. Então eu achei bacana. E aí nós temos esse último arco de história do Detective Comics. Com o Batman aqui, do John Strander. Mas na verdade ele sendo um personagem de quadrinhos, né? Nós temos então toda essa abertura aqui que mostra um personagem que está fazendo um pacto com um demônio pra se tornar o Batman. Nossa, que bizarro. O que que é isso? Aí nós temos então, na verdade, a informação que alguém começou a fazer uma história em quadrinhos do Batman. Como, enfim, em Gotham City. Como se fosse esse sério infernal. E aí você ao mesmo tempo vai vendo alguns crimes acontecendo em Gotham City. Onde uma pessoa se diz o Batman. Tal qual o quadrinho que está sendo lançado. Então você vê toda a investigação do Batman nesse sentido também. Aqui eu gostei bastante do desenho. O desenho funciona muito bem. Ele tem dois desenhistas, na verdade, né? Você tem a parte que envolve aqui o Batman demônio. E ao mesmo tempo você tem o momento, entre aspas, real aqui. E você vai vendo então a exploração do Batman também. Com o lance que as pessoas têm medo dele por causa do quadrinho. Veja só, o quadrinho influenciando, né? As capas aqui também são do Dick Sprang. Legal destacar isso, né? Dick Sprang, famosíssimo desenhista lá dos anos da Era de Ouro, Era de Prata. Então é uma figura muito importante para o universo do morcego. E eu gostei como o John Strander vai trabalhando essa brincadeira toda desse Batman diferente. É quase como se fosse uma mistura de Spawn e Batman, sabe? Uma coisa quase nesse sentido. Os personagens como Coringa, Robin, sendo explorados nessa versão bizarra. Então eu gostei da criatividade. O lance envolvendo o crime real, entre aspas, que acontece durante o Gotham City aqui, né? Durante a história em Gotham City. É ok. Em qualquer nota, eu diria. Tem a sua resolução interessante. Mas, ao mesmo tempo, o que eu preferi mais aqui foi toda essa trama que envolve esse Batman demônio que é explorado durante a história. Então o John Strander também faz um trabalho muito bom no roteiro aqui. Os desenhistas mandaram bem também. E aí fecha então a edição. Muito que bem, meus amigos. Um bom encadenado aqui com boas histórias. Eu gostei de todas elas. Tanto o Alan Grant quanto o John Strander fazem um trabalho muito bom no roteiro. Os desenhistas não deixam a peteca cair. Trazem boas narrativas também. Então, pra mim, é uma edição que vale muitíssimo você ler, meus amigos. Sem sombra de dúvida. Pra você ver esses momentos importantes como a primeira vez do Tim Drake em Patruling Gotham City. Ao mesmo tempo, o Batman sendo não fascistinha. E também essa história em quadrinhos do Batman demoníaco. Então, recomendo fortemente você dar uma olhadinha. Antes de continuar, não deixe o comentário fixado aqui embaixo. Pois sempre tem um outro de quadrinhos com desconto. Se você for fazer suas compras na Amazon ou em qualquer outra loja de internet. Use os links que estão aparecendo na sua tela. Que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. Então tá aí, meus amigos. Passando por mais um episódio. Mais um momento importante de a saga do Batman. Eu gostei muito dessa edição. Inclusive, vou dar aqui a nota 8,5 pelo trabalho trazido aqui com boas histórias. Tem um desenho e outro que eu não gostei ali. Mas ainda assim é um trabalho que funciona por completo. Mostrando um pouco mais, então, desse período do começo dos anos 90. É muito bom reviver essas histórias. Eu recomendo pra você fazer isso também quando puder. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou desse trabalho? Já leu ou não leu? Já pegou a sua edição? Vai pegar? Ficou tentado a pegar? Ao mesmo tempo, veja outros vídeos do canal. Como, por exemplo, a playlist de A Saga do Batman. Onde eu falo sobre aí os momentos prévios. Com histórias inéditas ou não. E ao mesmo tempo depois eu trago um encadenado pra gente dar uma olhadinha de perto. Deixa o emoji morceguinho aqui pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra se noticar nos vídeos. E isso eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri